Fala rapaziada, esse vídeo de hoje é um vídeo curtinho para falar um pouco sobre ciclo das quartas, tá? Alguns chamam de ciclo das quartas, outros chamam de ciclo das quintas. Eu gosto de chamar de ciclo das quartas, porque é um conjunto de acordes que você sai pulando de 4 em 4 acordes até chegar de novo no acorde base. Ele tem várias aplicações, tanto pode ser para estudo de harmonia, estudo de arpejos e solos, como também para você fazer modulações em música. Não é à toa que você está tocando uma música em dó e ela vai para si bemol ou para fá. De fá ela pode ir para si bemol. Por quê? Porque isso tudo está contido no ciclo das quartas, tá? Os acordes têm relações que você sai pulando de 4 em 4 tons e consegue voltar o acorde base. Então não é à toa que uma música em dó pode modular para fá, pode modular para si bemol, pode modular às vezes para mi bemol. Às vezes uma música em dó pode modular para sol sustenido. Por quê? Porque todos esses acordes estão contidos no ciclo das quartas, tá? Então, de uma forma prática, o ciclo das quartas seria isso. Você vai fazer dó, fá. Fá, geralmente faz com sétima, né? Eu estou fazendo com sétima porque eu estou fazendo preparações. Então eu faço o dó natural, que é o acorde base. Fá com sétima, que é o quarto tom depois de dó. Dó, dó, ré, mi, fá. Tá? O quarto tom. Depois do fá, mesma coisa. Fá, sol, lá, si bemol. Então, dó, fá com sétima, si bemol. Aí eu vou fazer mi bemol com sétima, que é o quarto tom após si bemol. Depois de mi bemol com sétima, eu vou fazer sol sustenido com sétima. Depois eu vou fazer dó sustenido com sétima. Fá sustenido com sétima. Si com sétima. Mi com sétima. Lá com sétima. Ré com sétima. Sol com sétima. E dó. Então, de uma forma prática, se você for fazer o ciclo das quartas paletando uma batida de cavaco normal para samba, você faria mais ou menos assim, ó. Mesma coisa acontece se você sai de outro acorde. Você pode sair de qualquer acorde que você consegue voltar para o mesmo acorde base. Se eu começar com ré, fazer a mesma coisa. Beleza? Então, o ciclo das quartas é isso, galera. Em breve, mais vídeos com estúdios sobre o ciclo das quartas e outras preparações, tá? Mais, em breve, vídeos falando sobre solos e arpejos do ciclo das quartas, tá? Esse vídeo aqui é para mostrar o que é ciclo das quartas. E depois eu vou estar fazendo vídeos com alguns arpejos do ciclo das quartas, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Clique em gostei aí para me ajudar, beleza? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.